E aí galera ligado no meu canal, beleza? Aqui é Daniel e mais um vídeo comentado pra vocês. E antes disso eu quero que vocês vejam dois vídeos que estão no meu canal, são exclusivos, é só você clicar aí e ver. E um é o The Amazing Spider-Man, olhem. E aí, galera ligado no meu canal do YouTube, inscritos, beleza? Aqui quem fala é Daniel e mais um vídeo comentado. Depois de ter visto o vídeo do Blade, o vídeo de outros camaradas do YouTube, eu não tinha um jogo, acabei comprando há alguns dias atrás, estou jogando há exatamente 5 dias. O jogo é muito sensacional, gráficos muito bons. Então é a minha vez de fazer um vídeo. O outro é o Cadillac Dinossauro, um vídeo bem clássico, fliperama. Quem gostar, olha ele aí. De jogadores e o jogo é Cadillac, dinossauros e muita porrada. Vamos lá, galera. Então, galera, o jogo de hoje é o Batman Lego 2 DC Super-Heroes. Um jogaço bem legal e vai ser o vídeo análise que eu vou estar fazendo para vocês hoje. Espero que vocês curtam. Colocar, velho, heróis de vários desenhos em um formato de bloquinhos, isso foi uma ideia genial. Ninguém pode negar que foi uma ideia muito foda. Ninguém nega isso. Vou dar um exemplo para vocês dos jogos que existem. Indiana Jones, Piratas do Caribe, Guerra nas Estrelas, Harry Potter e, lógico, o nosso Batman, cara. E, cara, é um jogo que tem personagens que esbanjam carisma. E não tem muito carismáticos. E logo no começo, cara, você vai dar muita risada com o Coringa. Logo no começo do jogo, você vai dar muita risada com ele. Mas, de forma geral, todos os personagens no estilo Lego agradam. Tanto a crianças como adultos barbudos. É um jogo que consegue agradar os dois lados. Só que o avanço nesse game é que os personagens do jogo, cara, deixaram de resmungar, tipo, murmurar. Eles não murmuram mais como sempre foi tradicional na série de jogos assim. Agora, eles falam muito legal. Eles falam de verdade. E para um game, cara, para um game como esse, tipo, além de eles falarem, o game ser legendado em português, ajuda bastante. Isso é muito louco. Uma das coisas mais legais do jogo é a atmosfera tradicional do jogo tradicional da história do Batman. Foi tirada de lá e veio para cá, tipo, com cheio de vilões, assustadores. Mas todos em peças Legos e com aquele carisma muito legal. Outra coisa que não pode deixar passar é o estilo do Batman, cara. É o mesmo, cara. Ele está sempre irritado, está sempre ranziza. Ele fica muito irritado com o jeito do super-homem ser... O jeito amigão do super-homem. Ele fica muito bravo com isso. Você pode ver quando você está jogando. O super-homem vai falar com ele. E ele fica muito, muito bravo. E nesse título, já tocando no assunto de super-homem. Já no título, já diz tudo, né? DC Super-Heroes. O game, tipo, adiciona a Liga da Justiça inteira, cara. A Liga da Justiça inteira está no game. Lógico que não estão disponíveis para jogar logo de cara. Não, você tem que destravar e tal. Vai jogando a partir do tempo do jogo. E isso que deixa legal. Conforme o jogo vai passando, você vai jogando com ele. Vai estar desbloqueando. Isso é bem legal. E agora falando um pouco da história. Da história do Batman. Ela acontece assim. Logo no início, durante um evento... Que escolheria o Homem do Ano de Gotham City. Entre o bilionário Bruce Wayne e o candidato a presidente do país, Lex Lutho. Cara, pode crer Lex Lutho mesmo. E durante isso, cara... O Coringa junto com a Lerquina, duas caras, Charada e outros vilões bem famosos da série. Eles chegam e começam a causar. Prendem todo mundo. E depois que você rouba o relógio do Lex, o negócio... Aí começa a pegar. O jogo começa. A briga começa, o pau quebra. E a história é a seguinte. Lex Lutho cria uma arma. Tipo, uma arma... É capaz de desmontar qualquer bloco. Se liga só. Qualquer bloco... Que seja na cor preta, cara. Qualquer bloco na cor preta, ele pode estar desintegrando. Se o cara passar na sua frente, cara. O herói que escolheu essa cor pra si. Se deu mal, é caixão e vela preta na certa. Só que só tem um probleminha. A fonte de energia dessa arma é Kriptonita. E Lex Lutho não tem muito disso. Ele não tem um grande estoque. E adivinha pra quem ele vai pedir ajuda? Ele vai pedir ajuda para o Coringa. E agora imagina só. Dois dos piores vilões juntos. E ainda mais com um robô abastecido com os restos de Kripton. Cara, os vilões vão causar demais. Vão causar uma loucura imensa na cidade. E só jogando mesmo pra vocês verem, cara. Como eu já disse antes, os diálogos falados ao invés de murmurar, isso como de costume nos jogos legos, cara. Dá um charme a mais. Dá um charme a mais pro jogo. Com certeza dá um charme a mais. Crianças e adultos, elas vão entender a mesma coisa. Então, da mesma forma que o adulto vai entender, a criança também. Vão ter meio que a mesma língua. Agora, tipo assim, a faixa etária do game, ela subiu há alguns anos. Isso não tem como não dizer. Mas, tipo assim, subiu. Aí vai ser uma barreira, meio que uma barreira pra criancinhas, crianças mais novas. Mas, tipo assim, vai ser uma barreira, mas não tão grande assim. Mas vai ter. E outra coisa, um dos pontos altos, mais altos do jogo, sem dúvida, é a chance de você poder jogar com algum dos principais integrantes da Liga da Justiça. Isso é uma das coisas mais charmosas, mais legais que tem no jogo. Você vai ter a oportunidade de estar controlando os maiores personagens da Liga da Justiça. Entre eles, Mulher Maravilha, quem tem mais? Deixa eu ver. O Lanterna Verde, tem o Flash, outro, Ciborgue, e sem falar no Superman. E, além, tem uns secretos. Deixa eu ver os secretos, deixa eu ver se eu lembro. O secreto é a Mulher Gavião, tem o Gavião, tem o... a Batiguel, e entre outros, muito poderosos. E, meu, todos eles são jogáveis e fazem justos aos seus poderes. Tudo fica mais fácil quando você está na pele de um deles, cara. Tudo, tudo, tudo fica mais fácil. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina você ficar voando pelo cenário com o Super Homem. Tipo, ou você ficar consertando qualquer coisa com Lanterna Verde, os bloquinhos verdes com Lanterna. Ou você esmurrar inimigos com a Mulher Maravilha. Tudo fica bem mais fácil quando você está com um desses personagens principais ou escondido secreto. E, tipo, o jogo te coloca numa cidade que ela é completamente explorável. É muito legal. Tem... O jogo tem o quê? Avenidas, tem becos escuros, tem terraços de prédios, tem zoológicos, tem até um asilo de arco que você vai estar podendo... Você vai estar podendo visitar. Seja a pé, seja de carro, seja de qualquer jeito. O jogo para o seu mundo aberto é que nem... É que nem GTA. Tem vários tipos de carro. Você pode estar... Tem ambulância, você pode estar dirigindo o carro da polícia. No mesmo esquema, você pega ele moscando na rua, você entra para dentro e sai. Você pode estar achando carros bem tão poderosos que nem o seu mesmo, do Batman. Mas para isso, você também tem que estar gastando umas moedinhas legos para isso acontecer. Mas tem muitos carros que você pode estar desbloqueando. Os personagens extras, cara, os personagens extras, eles são adquiridos, tipo, durante essa exploração na cidade. É o seguinte, você vai ter que encontrar eles na cidade perdidos, você enfrenta eles, derrote eles e use as moedas que você adquire no jogo para comprá-los. Isso é uma coisa que você vai ter que estar fazendo para você poder adquirir esses personagens, cara. E é isso. A experiência desse jogo é bem bacana. Eu aconselho para todo mundo. É um jogo que consegue agradar tanto a adultos como a criança. É uma coisa bem legal. e para o mundo ser, para o jogo ser, tipo, legendado, ter o seu fato de agora você não murmurar mais, você está podendo escutar o que eles falam, piadinhas, outras coisas estranhas que deixam o jogo bem fofo, muito da hora. Bem do começo já vai ter uma hora ou outra você vai até se irritar de tanto que você vê o Coringa dar risada. A risada dele é muito louca, mas tem hora que você até enjoa do tanto que você está jogando e você escuta meu, é muito legal. E o jogo está de parabéns, é muito legal. O fato de ter todos os personagens da Liga da Justiça, isso não, para quem curte ou até quem não curte que quer dar uma chance para o jogo, eu aconselho a jogar que o jogo vale muito a pena. Hoje é a minha dica de hoje, esse jogo Batman Lego DC Super Heróis muito legal, lançado recentemente, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou pedir por favor que deem joinha no vídeo, adicione os seus favoritos se gostaram, meu, se não está inscrito, gostou, se inscreve no canal aí, por favor, eu espero que vocês entrem no meu canal e assistam meus outros vídeos, tem vários vídeos, eu fiz 4 vídeos do dos Pack Ops do The Line, fiz do Cadillac Dinossauro, como vocês viram no começo aí, do The Amazing Spider-Man, e fiquem com Deus, espero mesmo que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, tudo de bom na vida de todo mundo, até o meu próximo vídeo, falou galera da GamesMax, falou, falou galera inscrito no YouTube, fui! E aí, E aí,